Falezão, quanto tempo às vezes você acha que o banner vai ser quicado? Eu dou dois meses, mano. Vindo a média aí de 2019. Nove, eu dou dois meses por mês. Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura. Com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora blakestore.com Não taca a bomba agora, né? Eu taca a bomba de novo. Não taca a bomba agora. Só no cover. Isso aí. Esse moleque não tem que matar a sequada. Tem que matar os caras. Com essa mira que ele tem. Essa mira braba. Deixa que eu planto. Já vi um cara lá no Heaven. Pegou mais um. Como é que vai indo? Só no sapatinho. Pegou na Smoke também. Palmas. Quero ouvir todo mundo no chat agora. Batendo palmas para o bonito. Boa pendejo, meu amigo. Puta que pariu. É isso que vocês estavam falando. 2020 vem forte, hein? Não vamos perder eco. Peraí, Dan. Sim, uma está tarde. Pegue uma Smoke, Tark. Pegue uma flash. Boa, mano. Ah! Ah, meu Deus. Ação está... Aquecido. Pelo suporte. Mais uma vez de vocês, meus caras. Puta, cagou, mano. Nem de estar usando essas skins fodidas, cagou. Parezão, quanto tempo você acha que o main vai ser quicado? Eu dou dois meses, mano. Vindo a média aí de 2019. Nove? Eu dou dois meses por mês. Dane de NTC. Obrigado pelo sub. Tamo junto, mano. Agora. Eu estou pulando alguém. Oh, né? Cimento, vai dominar. O que é que é bom? Tome o que é isso? Tá bom. Taca, cara. Bora, bora, bora. Oh, yeah. Já agradeço o sub. Peraí, patrano. Tamo de volta, cachorro. Acho que tem B, bangou, bangou, uma, tá cego. Mais um. Ah, escurem da morte, velho. Mais um. Esse daí dá bem escurem da morte, velho. Meu querido. Que live merda falou o senhor Skip. Ô, senhor Skip, vem cá, está de brincadeira comigo, rapaz? Live merda? Baste um rerun pra você ficar esperto. Bora, meu pardinho. Vamos ver o piso do irmão. Lá vem ele. A narração aqui vai ser do Gordox com a mistura de Bida. Que satisfação. Com a mistura de Galvez. Bacon, Bacon mandou uma mensagem. Oh! Atação do Flasping. Não tem que pressionar mais. Você vai ter um shot no bairro, velho. Não tem que proteger você. É um bairro. Olha só. Não tem que pressionar mais. Não tem que pressionar mais. Curtiu. Ele está meios. Yes! Yes! Não está chegando ainda. O cosplay está parecendo do Galvez, mano. Espera, isso é foda, velho. Tanto batata frita. O spray ainda não está conectando Eu pego Ok, eu peguei Mais! Eu acho que você ouvir ele Ok! Demanding... Májica! 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 Mocha! J- L- Seu cara, tem flash e meia pra alguém? Não. Estou atrasado aqui. Peguei, peguei meia. Oh, só vou de mira, só vou de mira sapão. Você quer smoke move ou vai dar um? Não, não. Pera aí, pera aí. E dois sapão, vem, vem. Tem mais um. Tô cego. Tem mais um, tem mais um que flechou, seu cara. Tem sim, deve estar sem sair da areia. Tem mais uma caça. Peguei. Claro que tinha o cara do... Peguei a minha. Pô, B, você é bem, viu? Pera, quem é que deu o tiro da janela? Foi ele? Foi a janela. É, agora foi ele. Pô, eu fui atrás, mano. Pronto. Ah, escorreguei. É só matar os cinco, mano. Sem problema. Dois no top no meio. Flashando, flashando no meio. F***, eu flasho mesmo. Acolha mesmo, vá. Valpara dead? Ferente? There's one... There's one still in boxes. Nle entsprech 1 ó. Nle?!? ...ảo teивo. Então... Maybe underpass. Holüssいただiado. online, professor Readicle Terri? Magra ver se torn parlar ao projeto Nova York necessário, Não choreu um outro 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 outro. Eu acho que B é clear, guys. Eu não quero dizer que B é clear. Eu gostei da cara de bunny hop atentos. Ele foi meio clean. Ele quase fez isso. Oh! O que a fuck? O que é isso? Caralho. Passou mais ou menos. Meu Deus do céu. 70. Eu vou pra... Os caras mataram, eles vão se sentir muito forte. Olha aqui. Cabecinha. Meu jogo travou, porque tinha muito snow. Cabecinha. Oxi. Tem do bomba. Tem do bomba. Flash. Flash. Tem do bomba. O que as fãs mataram? Não tem do bomba. Não tem do bomba. Passou, passou. Eu disse a mesma coisa quando eu peguei Para lá, Pato Branco que é maior que o Beltrão Valeu Léo, desculpa, não tinha visto mano Felipe falou o seguinte, ainda bem que a skill do Manito Compensa, porque essa lata não tem como Porque o Manito tá namorando Agora filhão Olha aí Aquele ali Tá dead, ó Aquele ali, ó, é um a menos Caralho, mano Tá vendo? Parado desse cara, não acertei Não é possível que esse tiro não pegou, velho Mas a tem Cyca, não acertei Mas quefly probou Parado desse cara, não acertei Mas a gente试 anticipa E aí